Os pais são apaixonados pelo marchador. O resultado? Filhos e sobrinhos também apaixonados. Fieis competidores nas provas sociais. E olha, por onde a família Mendes passa é pura alegria. Uma criação compartilhada que visa o fomento da raça na região norte de Minas Gerais. Com vocês então, os Mendes do Aras Vale do Norte. A água mostra sua importância para a cidade. Tradicional na criação do gado de corte e na produção da cachaça, Salinas possui ainda outra riqueza. A criação do Manga Larga Machador. Estamos no Aras Vale do Norte. E hoje eu vou te apresentar um pouquinho mais da história dessa grande família. Vem cá! Como começa a criação do Manga Larga Machador? O nosso Manga Larga começou na infância, indo para a fazenda, ajudar o nosso pai a mexer com gado de corte, gado de leite. Mas o Manga Larga Machador mesmo entrou a partir de 2010. A gente associou e aí veio a gente fazer aquisições de animais de lá para cá. E os motivos pela escolha da raça? O Manga Larga Machador, ela encanta, né? Encanta todo mundo pela sua beleza racial, uma nova dócil, né? E aí o que dá para a família, para a nossa mulher, para a criança montar, sem se preocupar tanto. O Aras fica muito bem localizado e tem vista privilegiada para os vales da região de Salinas. A nossa estrutura, a gente veio construindo gradativamente, né? Então, fizemos três baias de início, depois fizemos mais seis baias, um galpão com seis baias, fizemos piquetes para adaptar. A única mulher entre os cinco irmãos é a Daniela. E é com ela que o André divide a criação. A gente tem uma ligação muito forte, que são os filhos, né? Então, os filhos vêm trazer esse sabor para a gente criar. O mais prazeroso que a gente sente aqui, que é o meu prazer de ver as crianças crescendo no meio do cavalo. Éder é esposo de Daniela. Também é muito participativo na gestão do Aras Vale do Norte. Meu pai sempre trabalhou lidando com gado. Aí a gente cria aquela ambição de criar cavalo devido ao pai da gente movimentar o cavalo. A criação do Mangalaca Machador do Aras Vale do Norte também é presente dentro das pistas, nas exposições, não é? A gente já está com a qualidade de animais que participam de pistas, estão bem competitivos e está sobressaindo bem. Os animais que hoje participam dos eventos do Machador são do andamento picado. A gente começou criando as duas marchas, dois andamentos, marcha batida, marcha picada. Só que a gente não se encontrou, não deu um direcionamento. O nosso norte a gente direcionou, já tem uns quatro anos, para a marcha picada. O primeiro cavalo foi um cavalo negro das canoas, que eu adquiri em Montes Claros. Ele era marcha picada. Só que o Aras começou e com seis meses o cavalo morreu. Então o Aras morreu com seis meses. Só que aí a gente, depois a gente fez a aquisição de três éguas e começou a comprar cobertura devagarzinho, tendo mais solidez na criação. A partir de 2019, fizemos a aquisição de uns animais de marcha picada. Estão com o garanhão joá da Calciolândia, que é um dos nossos garanhões, que veio da fazenda da Calciolândia, e do Aras, para a questão do Monteiro, que é do Aras Monteiro. E o que esses cavalos trouxeram para a sua tropa? Eu falo no sentido de virtudes. Esses cavalos, tanto o joá da Calciolândia, trouxe morfologia, andamento, deu uma beleza, deu uma padronização na nossa criação. A nobreza do rap, que tem nos dado muita alegria também, que ela é filha do joá da Calciolândia, com a esgrima do rap. Desde a sua chegada aqui no nosso Aras, ela nos trouxe muita alegria. E durante a exposição de Salinas, Paquistão do Monteiro, foi o campeão dos campeões de marcha. A marcha do Paquistão, assim, eu agrado muito, né? É um cavalo, assim, dócil, é cômodo de cela, um cavalo, assim, que todas as pessoas que vêem ele andando, sempre simpatizam com o Paquistão. É comemoração que reúne os filhos. A família é engajada em todas as formas de fomento. O criador ainda faz parte da Diretoria do Núcleo Nordeste de Minas e Municípios Vizinhos. Isso ajuda a gente a estar mais no meio, nesse meio aí de pista. E isso, as crianças também vão se envolvendo também nesse meio da pista, né? E estar já competindo com as provas sociais, né? E essa competição, desde o primeiro filho meu que já entrou, o mais velho, a gente já viu isso com a forma saudável de entrar e competir. A gente faz treinamento aqui, a gente, é o último treinamento que a gente fez, que foi com a Aline Periquita, e isso trouxe, né, mais uma desenvoltura com eles, uma qualidade na montaria. A gente cria por paixão, a gente cria uma galaga machaduta por ter paixão mesmo, para ter os nossos filhos próximos da gente. Agora, é o momento em que vamos ao encontro das crianças. O silêncio dá espaço para a alegria contagiante desses jovens equitadores. Todas as crianças participam de provas sociais. E nas cavalgadas, eles são os primeiros também. E é claro que a gente tem a Sara. Ela é a amazona dessa turma. Sempre venho para cá e fico com os meninos, e João Pedro e Chiedra, fico auxiliando, Danilo também. Mas é muito legal, acho que é uma raça muito legal. João, você é muito ativo, né, nas provas sociais, já subiu a rampa, não é? Já, já sim. Assim, para mim, foi muito legal, para mim, de poder entrar na pista, de ter subido a rampa, algumas vezes. E, para mim, não só ganhar, entrar na pista para ganhar, mas sim pegar a experiência. E não basta amar, né, João? Aqui todos colocam a mão na massa. Eles cuidam, sim. Lavam, selam, montam, montam e também apartam o gado. Uma equipe nota 10. Primos, amigos, companheiros inseparáveis. E a turma dos pequenos. Fica sempre por perto. Simpatia sobra por aqui. Oi! Oi! Então pode ir, pode ir. E é claro que o dia não é só de trabalho, né? Tem sempre o mais velho da turma, que reúne os pequenos para aquela brincadeira final. Você tem que falar 10 animais em marcha picada. Quem falar os 10 primeiro, faz stop. Até a questão do montanha. Lecha. Fecha. Dez, nove, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... E o Matheus foi o campeão da rodada. Um dia para ficar na memória e registrado para quando eles crescerem. Porque o futuro logo chega. Muitos sorrisos, muita alegria, juntamente com o manga larga marchador. Uma infância que vale ouro. O homem e o cavalo se completam. Família, família, mamãe, papai, titia. Família, família, vive junto todo dia. E nunca perde essa mania. Ah, isso te soa familiar? Tchau. 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 Tchau.